Lá na frente buscar o caminho do gol. É difícil, o Figueirense também marca, o Figueirense prende o Metropolitano no seu campo defensivo, mas tem que ser uma arrancada individual pra fazer a coisa acontecer. Quando o Flávio desceu agora pela ponta de dentro, tomou a falta a 3 metros da linha da grande área. Bem melhor que o escanteio. Fala, Belmiro! Tem mais uma jogada de linha de fundo do Flávio. Ele foi fazer a finta no jogador do Figueirense, o jogador do Figueirense esqueceu a bola, foi nas pernas. Olha, é um mini escanteio, hein? Belo lance pra equipe do Metropolitano, 0 a 0. É, e o Edson, até que enfim, levou o cartão amarelo, depois do tempo que ele fez, acabou premiado com o cartão amarelo, o número 4 do Figueirense. Edson recebe cartão amarelo, é fato, é pro Metropolitano, torcedor chegando aqui na cabine. Seu nome? Alcides. Que bairro? Bairro da Gória. Ganho o Metropolitano? 1 a 0. Beleza, quem sabe agora pro Alcides pra dar sorte. Quem sabe agora pra dar sorte e vai pra cobrança de farta. O Metropolitano vai com o Eric, aqui pela ponta de dentro, caprichério. Ali cabem direto pra vim comigo, pra ser que lindo. 45, desce, primeiro tempo. 45 minutos, partiu, o Eric bateu direto pro Gono, que é o ser que lindo. O Eric bateu direto pro Gono, que é o ser que lindo.